Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. Quatro aeroportos do país serão concedidos à iniciativa privada. Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O leilão será em março do ano que vem e o edital foi anunciado nesta tarde. Concedido à iniciativa privada há quatro anos, o aeroporto internacional de Brasília passou no teste dos passageiros. Melhorou muito com a reforma que fizeram. Hoje oferece muita comodidade para todos que procuram aqui. Eu acho ótimo. Não tem nada a reclamar. O público, apesar de ser muito intenso, porque aqui é muito intenso, mas dá para a gente se sentar, dá para a gente se acomodar. Agora é a vez dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza serem concedidos à iniciativa privada. O leilão dos quatro terminais está marcado para o dia 16 de março. Por ano, transitam nos terminais mais de 27 milhões de passageiros. A oferta inicial do leilão do aeroporto de Porto Alegre será de 31 milhões de reais e o tempo de concessão, 25 anos. Os demais terão prazo de 30 anos. O lance inicial para o de Salvador será de 310 milhões de reais. Já o aeroporto de Florianópolis tem oferta inicial estipulada em 53 milhões de reais. E o aeroporto de Fortaleza, 360 milhões de reais. Em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão deverão investir em melhorias nos aeroportos, como na ampliação dos terminais de passageiros, do pátio das aeronaves e das pistas de pouso e decolagem. Também está prevista a ampliação dos estacionamentos de veículos, melhorias dos banheiros públicos e oferta de internet gratuita. O governo estima que os investimentos devem superar os 6 bilhões e meio de reais. O governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos. Esse é o grande desafio e compromisso do governo. Manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego que é fundamental e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. A concessão dos aeroportos faz parte do cronograma de trabalho do PPI, o programa de parcerias de investimentos. Outra iniciativa foi a venda da CELG, a empresa de distribuição de energia de Goiás, por 2,187 bilhões de reais. Finalmente nós conseguimos avançar com ela, como também o lançamento dos editais dos aeroportos, dos portos de Santarém e dos portos outros que assinou-se o contrato. Então, isso é uma demonstração de que este caminho que estamos construindo é um caminho que certamente vai nos permitir, num prazo que seja razoável e que nós queremos o mais rápido possível, restabelecer as condições para o país crescer. No terceiro trimestre do ano, a economia brasileira apresentou queda. É o que mostram as contas do IBGE divulgadas nesta quarta-feira. O resultado do PIB apresentou queda de 0,8% no terceiro trimestre de 2016, mas foi bastante próximo da expectativa média dos analistas, que era de 0,9%, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O principal fator que contribuiu para o resultado do PIB no último trimestre foi o alto nível de endividamento das empresas, refletindo na queda do investimento. Ainda de acordo com o órgão, as previsões para 2016 e 2017 não foram alteradas. A previsão do governo é uma retração de 3,5% para 2016 e crescimento de 1% para 2017. E esse número, 1,0%, ele carrega uma mensagem de mediocridade, se quiser. Mas o que está por trás desse número de 1,0%, na verdade, é um crescimento muito maior do que esse, se você mensurar da forma que é mais adequada para a gente sentir o que está de fato acontecendo com a economia, O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda também reafirmou que o governo federal vem trabalhando para retomar o crescimento econômico. A forma de resolver é uma forma estrutural e forma estrutural é fazendo reformas, em geral, microeconômicas para ter ganho de produtividade. E isso daí vai fazer o Brasil crescer, não simplesmente no próximo trimestre, mas vai crescer de forma estrutural por anos à frente, num ritmo maior. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, disse hoje que as obras da integração do Rio São Francisco já alcançaram cerca de 90% de execução. Segundo ele, após a conclusão das estruturas físicas para a passagem da água do Eixo Leste, no final de dezembro, as estações de bombeamento serão liberadas para enchimento dos reservatórios. A previsão é de que a água chegue ao município de Monteiro, na Paraíba, no primeiro trimestre de 2017. No Eixo Norte, a água deve chegar ao reservatório de Jati, no Ceará, em agosto de 2017. E em setembro, na região metropolitana de Fortaleza. Até dezembro, as águas devem chegar ao estado do Rio Grande do Norte. O ministro, que participou hoje da audiência pública no Senado, garantiu que as obras não estão paralisadas e que são prioridades do atual governo. As obras da transposição do Rio São Francisco não estão paralisadas e não estiveram paralisadas em qualquer momento da gestão do presidente Michel Temer. Pelo contrário, já na primeira semana, quando tive a oportunidade de ser nomeado ministro da Integração Nacional, o presidente Michel Temer me determinou de que as obras de integração do São Francisco eram absolutamente prioritárias, inclusive chegando ao termo de dizer que era a obra mais importante do seu governo. E está confirmado para a Arena Condá, estádio da Chapecoense, em Santa Catarina, o velório das vítimas do acidente aéreo com a delegação do clube na Colômbia. O repórter Daniel Isaia está em Chapecó e tem as informações. A Prefeitura Municipal de Chapecó confirmou hoje que o velório das vítimas do acidente aéreo na Colômbia vai ser realizado na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O dia e o horário da cerimônia ainda não estão definidos, já que dependem da liberação dos corpos e do transporte ao Brasil. A chegada dos corpos aqui em Chapecó está prevista para sexta-feira. Algumas autoridades estiveram no estádio da Chapecoense à tarde para avaliar o espaço físico e planejar o velório coletivo. A expectativa é de que a cerimônia reúna dezenas de milhares de pessoas que vão se despedir das vítimas, especialmente dos integrantes da delegação do clube. E hoje à noite, no horário em que estava prevista a partida entre Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín, pela final da Copa Sul-Americana, vai haver uma intensificação da vigília no estádio. O clube espera que os torcedores ocupem as arquibancadas da Arena Condá para homenagear jogadores, dirigentes e comissão técnica que morreram após o acidente aéreo. Uma homenagem semelhante organizada pela torcida do time colombiano também está prevista para acontecer hoje à noite no estádio em Medellín, onde o jogo seria disputado. O governo brasileiro espera que os corpos sejam liberados o mais rapidamente possível. Para isso, o embaixador brasileiro Júlio Bitelli está na Colômbia. A equipe da Embaixada está em Medellín, completa já desde ontem. Somos sete funcionários da Embaixada em Bogotá, que fomos deslocados aqui para Medellín. Estamos num escritório de apoio, num local que nos foi gentilmente cedido pela Prefeitura de Medellín, no próprio aeroporto. E estamos aqui fazendo o todo possível para agilizar aqui os procedimentos, para que o transporte das vítimas ao Brasil possa ser feito o mais rapidamente possível. E nós vamos encerrar a última edição do Repórter NBR desta quarta-feira com imagens de homenagens feitas mundo afora às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense na Colômbia. Desde ontem à noite, o Palácio do Planalto, a sede do governo brasileiro aqui em Brasília, está iluminado de verde e branco as cores do time catarinense, assim como estádios de futebol, prédios, monumentos em todo o Brasil e nas principais cidades do mundo. A tragédia que deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica, jornalistas, convidados do clube e tripulantes do voo, comoveu o planeta. Ficamos então com as imagens destas singelas homenagens e o desejo de todos. Força Chape! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.